Então eu tive a ideia de fazer uma mesinha pra me lavar a louça com ele, são três. Então eu vou tirar umas forquilhas pra mim fazer essa mesinha e depois eu vou mostrar pra vocês como ficou. Essa mesinha eu vou colocar aqui, ó, mostrar pra vocês. Ó, já tentei uma ali, já até tirei uma tabinha aqui, ó, porque eu vou tentar colocar aqui. Vai ser um lugarzinho aqui pra mim poder colocar a louça, porque eu comzinho e aí vira aquela bagunça. Então se eu tendo esse suporte, essa mesinha, aí vai ficar ótimo. Então eu tô saindo agora pra tirar essa forquilha e vou levar vocês junto comigo, bora? Bom, galera, eu vim aqui nesses pés de jurema, gente, porque aqui o que mais tem é jurema. E assim, uma das características aqui do meu bioma caatinga é que as árvores são espinhentas e tortas. Então pra você encontrar uma forquilha certinha dá trabalho. E na verdade eu nem vou encontrar, porque nem tem. Ó, tem essa daqui, ó, ela tá um pouco torta, ó, mas eu acho que essas duas aqui, porque eu acho que eu vou usar o pallet ali, ó, essa daqui tá mais ou menos, não tá tão torta, tá vendo? Acho que eu vou tirar essa. E tem essa daqui também, ó, que eu acho que vai dar certo pra não tirar. Ó, essa aqui, tá vendo? Não tá muito grossa, porque eu não quero muito grossa, não dá tanto trabalho cortar. E não pode ser muito fina, então acho que esse tamanho aqui, ó, essa grossura aqui, acho que tá bom. Então acho que eu vou tirar essas duas. Talvez eu tire quatro e faça as quatro. Ou então tiro duas e coloco, é, uso os pallets lá pra poder fazer. Então, bora tirar. Ó, essa daqui, ó, talvez eu tire essa daqui pra me fazer outra coisa que eu tô precisando, ó. Essa daqui também tá um pouco grossa, sabe? Mas tem uma forquilha aqui. Ó, aquela dali também, mas é mais difícil tirar porque tá no meio. Então bora, minha cabaninha tá ali. Então, bora, minha cabaninha tá ali. Então, bora, minha cabaninha tá ali. Porquilha pronta. Tirar essas espinhas aqui porque isso aqui dói, você não tem ideia. Ó, ó o espinhozinho que já entrou aqui, tá vendo? Bom, galera, tirei aqui as porquilhas, olha. Deixa eu falar pra vocês. Eu acabei não me sentindo bem, porque aqui eu mostro a realidade, gente. Quando não tô bem também, né, tem que mostrar mesmo. Então, aqui tá muito calor. E essa, essa forquilha aqui é da Jurema. A Jurema, ela é muito dura pra cortar. Muito dura mesmo. Então, tem um gasto de energia muito grande. Eu não me senti bem. Aí eu fui pra casa. Entrei debaixo do chuveiro. Tomei um banho. Relaxei um pouco. E agora eu tô voltando pra cortar as madeiras aqui do tamanho certo. Mas é isso. Vamos que vamos. Tá vendo, pessoal? Olha aqui minhas mãos. Olha, eu tive que colocar água nos buracos, porque tá muito duro. Então, eu tô colocando água pra dar amolecida na terra, pra conseguir abrir os buracos. Porque tá duro demais. Só assim pra conseguir abrir. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Olha aqui pessoal, ficou durinho, agora vou aqui medir essa madeirinha aqui para mim colocar certinho o tamanho certo. Música Música Olha aqui, ficou pronto o meu suporte aqui para eu lavar as louças. Olha, aí o que eu vou fazer, essa parte aqui eu vou colocar mais uma varinha aqui e aí eu vou colocar as varinhas aqui, porque vai ficar em cima e vai ficar embaixo, onde eu vou poder secar as louças, onde as louças vão poder secar naturalmente. Aí eu vou dar uma consertada aqui, tirei essa tábua aqui, aí eu vou consertar e aí vai ficar bem bacaninha. Estou achando que eu vou cortar essas palhas aqui, porque está atrapalhando um pouco e olha aqui, peguei minha gamela aqui para mostrar para vocês, que é onde eu lavo as minhas louças, na minha gamela de coração. Tá vendo então? Ficou legal. Ó, fazendo essa parte aqui vai ficar bem bacaninha. Vou fazer um suportezinho para mim colocar o sabão também aqui perto, aqui. Vou ver o que eu faço. Bom galera, olha como ficou aqui o meu suporte para mim lavar as louças, gente. O que acontece? Coloquei nessa parte de baixo, essas ripinhas aqui, mas elas estão velhinhas, então eu vou arrumar umas mais novas para colocar aqui, que vai ficar bem bonitinha. Então eu lavo a louça em cima e posso colocar a louça embaixo para secar, mas antes eu vou trocar, colocar umas novinhas, mais bonitinhas, mas ficou desse jeito aqui. E aí, o que vocês acharam? Olha como ficou aqui o meu suporte para mim lavar as louças, gente. O que acontece? Coloquei nessa parte de baixo, essas ripinhas aqui, mas elas estão velhinhas, então eu vou arrumar umas mais novas para colocar aqui, que vai ficar bem bonitinha. Então eu lavo a louça em cima e posso colocar a louça embaixo para secar, mas antes eu vou trocar, colocar umas novinhas, mais bonitinhas, mas ficou desse jeito aqui. E aí, o que vocês acharam? A bagunça que está aqui. Olha ali. Então amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou fazer uma limpeza, deixar bem bonitinho aqui, dar uma organizada, mas ficou desse jeito. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, deixe também o seu comentário aqui embaixo e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Aproveite também para poder compartilhar para seus amigos e familiares, tá bom? É isso aí, beijinhos e tchau, tchau.